Olá, seja bem-vinda ao Geração Reborn. Se você está aqui nesse vídeo explicativo, é porque você tomou a decisão de adquirir essa ferramenta que vai transformar a sua vida. E eu quero te explicar como você vai usá-la no seu dia a dia, no seu quarto de guerra, o lugar onde você vence as suas batalhas. Até mesmo porque a Bíblia diz que as nossas armas não são humanas e nem naturais, elas são espirituais e é em Deus que a gente vence as nossas guerras. Vamos lá? Eu vou explicar pra você. Nós temos a opção de duas capas, a preta ou a branca, porque ele é um ciclo de seis meses. Ele é atemporal e você pode começar ele a qualquer momento. Mas cada planner é um ciclo total de seis meses de transformação na sua vida. Na primeira página você vai ler uma oração que eu fiz pra você, mulher, que pegar esse planner. E eu tenho certeza que a forma que você vai começar não vai ser a mesma que você vai terminar. E todos verão a sua transformação. Aqui nessa página tem o QR Code para o vídeo explicativo de como você usar o planner, que é esse aqui que você está assistindo agora. Aqui tem um pequeno índice pra te orientar nesse ciclo de transformação. São dois ciclos. O primeiro ciclo é o da metamorfose. Por que tem uma borboleta na frente? Porque assim como a natureza anuncia a glória de Deus, a borboleta nos mostra que aquilo que Deus deseja fazer em você é uma mudança, uma transformação de natureza. Uma lagarta que começa rastejando, ela termina a sua jornada voando. A forma que você vai terminar vai ser melhor do que você começou. E quem te conheceu antes vai precisar te conhecer de novo, porque você não será a mesma. Então, aceite se submeter ao processo de transformação metamorfose. O segundo ciclo é o renascimento. Onde você vai renascer, sair do casulo e viver os seus voos em Deus. Porque aquilo que Ele tem pra você são lugares altos. Aqui eu explico o que é o Geração Reborn, esse movimento de mulheres que renascem de seus traumas e dores pra viver um posicionamento no Senhor. Aqui você vai poder fazer parte, no primeiro passo 1, você vai poder fazer parte do Geração Reborn. Nós temos o grupo do WhatsApp e no Telegram, que todos os dias de segunda a sexta é enviado um áudio de palavra pra você às 6 horas da manhã e às 6 horas da noite nós oramos juntas. Que é também através de um áudio. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Se você ainda não faz parte, acessa aqui o QR Code e você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. Tanto de Instagram, Youtube, todas as ferramentas que temos disponíveis pra abençoar a sua vida. Certo? E aqui o segundo passo é a sua grande decisão. Você vai colocar a data que você vai começar, quando você vai concluir os 3 meses e quando você vai concluir os 6 meses. Essa decisão é só você que pode tomar. Aqui é um QR Code que você vai colocar no nosso site, escrever pra gente qual vai ser a sua grande decisão. Qual o seu propósito com esse Planner? Você quer reacender a sua vida espiritual? Você quer mergulhar mais fundo? Você quer um despertamento pro seu chamado? Pro seu ministério? Você vai escrever aqui. Ou seja, pra sua família. Qual é a sua grande decisão em viver o seu quarto de guerra? Aqui você vai também colocar seu nome, seu celular. E onde você vai orar? Qual o período do dia? Se vai ser manhã, tarde ou noite? E qual vai ser o seu horário programado pra oração? Vai ser 30 minutos? Uma hora? Qual vai ser o horário? Vai ser 6 horas da manhã? Você vai escrever ali. Certo? Como estou hoje? E esse terceiro passo eu amo muito porque foi feito com muito carinho pra você. Pra te abençoar. Você vai entender, se autoexaminar e ver como tá a sua vida. Nós preparamos um teste que tá essa folhinha amarela aqui. Que você vai fazer uma avaliação de como tá a sua vida com Deus hoje. Como tá a sua caminhada com o Senhor. Daqui a 3 meses você vai fazer novamente. Daqui a 6 meses novamente. E na segunda página tem o resultado. Você vai fazer as pontinhas. Certo? Tem aqui explicando direitinho. Você vai contar quem marcar a letra A conta dois pontos. Quem marcar a letra B conta um ponto. E quem marcar a letra C conta zero. E aí você faz as contas. Vai ver qual vai ser o número que vai dar. E você vai ver aqui a resposta. Como é que tá a sua vida com Deus. A sua caminhada com o Senhor. E outra forma da gente se autoavaliar. Se examinar como a Bíblia nos orienta. É a gente entender o que é o fruto do Espírito. E como a gente precisa manifestá-lo na nossa vida. Então eu trouxe um pequeno estudo sobre o fruto do Espírito. Pra te direcionar a roda da vida. Que aqui vai ter todos os gomos do fruto do Espírito. Que precisamos manifestar no nosso dia a dia. Então você vai avaliar de 0 a 10 como tá seu domínio próprio. De 0 a 10 como tá a sua mansidão. Coisas que são difíceis pra gente. Mas é isso que nos salva. É isso que realmente nos transforma. E é a prova de que o Espírito Santo habita em nós. Então você vai fazer ela quando você começar. Daqui 3 meses você vai fazer novamente. Daqui 6 meses. E assim você vai poder avaliar como tá a sua evolução. E seu crescimento no Senhor. Certo? Por fim o quarto passo. Onde eu vou te explicar como você usar o seu pleno. Do quarto de guerra diariamente. E aqui a gente explica cada ponto. E eu vou te levar também. A compreender como você vai ler a sua Bíblia. Como você vai estartar isso na sua caminhada. Nós preparamos isso. Um estudo bíblico temático. Pra que você possa destravar a leitura bíblica. Tem muita gente que diz que ora. Mas não consegue ler a Bíblia. Então agora não tem mais desculpa. Um estudo bíblico temático para mulheres posicionadas com temas para a mulher. A mulher sábia. A mulher que recomeça. Onde está Deus? Manifeste a sua identidade. Reposicione o seu olhar. E não desista de você. Por fim eu vou te explicar também como você vai orar. E eu explico passo a passo. Que é começar agradecendo. Depois adorando. Depois confessando seus pecados. Por fim fazendo a sua petição. Apresentando sua necessidade. E por fim intercedendo. Quando o centro da sua oração não é você. É o seu próximo. Não é uma regra. Mas é um direcionamento. Porque às vezes a gente fica perdida de como começar a orar. Então é que eu te ajudo nisso. Eu também explico como você pode montar seu quarto de guerra. Na sua casa. No closet. Numa sala especial. Mas se você não tem esse lugar. Tem esse QR Code. Que eu te ensino como você fazer o quarto de guerra móvel. Que você pode levar para qualquer lugar da sua casa. E ter o seu tempo com Deus. Se tem alguém no quarto dormindo. Você pode ir para a sala. E fazer ali o seu tempo com o Senhor. Não vai ter mais desculpa. E aqui essa primeira página em branco. Para você começar orando. Escrevendo uma oração. Ou colocando uma foto. Ou desenhando. Aqui nós vamos fazer o nosso start. O nosso tempo com Deus. Esse vai ser as folhinhas diárias. Que você vai preencher. No seu dia a dia. Primeiro tem um QR Code. Que vai te direcionar para o nosso site. Com uma playlist. Que melhor se adeque para você. Qual que você usa. Para você já colocar o louvor. E se preparar para entrar no seu tempo com Deus. Olha que máximo. Tudo isso foi pensado com muito carinho para você. E aqui você vai colocar a data. Porque é atemporal. Você pode começar quando você quiser. Sua leitura bíblica. O que você deu. Pode ser do estudo bíblico temático. O que você aprendeu. Você vai escrever. O que você sentiu. E tudo que Deus revelou ao seu coração. A sua decisão. A partir de hoje. Com essa palavra que eu recebi. O que eu vou mudar. O que eu vou tomar posicionamento hoje. Por fim. Motivos de oração. Que às vezes a gente esquece. Motivos importantes. Eu agradeço. A gente vai ativar a gratidão no nosso coração. Três motivos de gratidão. E por fim. O que eu mais amo. Eu vou ser abençoada na vida de quem hoje. E aqui uma linha para você escrever o nome dessa pessoa. Que vai ser abençoada através de você. E você também vai dizer como você vai abençoar. Ora o Espírito Santo. Que ele vai te dar a pessoa certa. Todos os dias para você ser abençoada na vida de alguém. Porque o Evangelho não vai parar em você. E aí você vai dizer. Orando. Enviando mensagem. Ligando. Ou visitando. E ali você vai poder escrever. Deixar em branco. Ou ofertando. Ou ligando. Enfim. Você vai poder escrever o que você quiser. Como o Espírito Santo te direcionar. E aqui uma ordem da oração. Porque eu sou amiga. E deixei uma colinha. Se você se perder no meio da oração. Para você lembrar. Começa agradecendo. Você pode até ticar. Adorando. Confessar pecados. Pedir. E por fim. Interceder. E uma folha em branco. Você pode colocar foto. Você pode desenhar. Você pode escrever seu estudo bíblico. Você pode escrever poesia. Você pode. Deus pode te dar canções. Tanta coisa. Essa folha vai ser pouca. Para tudo que Deus vai te dar. E aí você vai seguir o seu ciclo. Todos os dias. Até chegar na página. Onde você vai ser informada. Que você chegou ao ciclo de três meses. Quando você chegar ao ciclo de três meses. Nós direcionamos você. Voltar para o teste. E para a roda da vida. E refazê-los. E um QR Code. Para você contar o seu testemunho. Para a gente. Do que você tem vivido com o Senhor. E também. Uma linha. Várias linhas aqui. Para você anotar. Suas experiências. Sua vitória. Em Cristo. No seu quarto de guerra. E aqui nós vamos seguir outra sequência. E até completar seis meses. Que é o ciclo do renascimento. Onde você vai renascer. Nós recomendamos a refazer o teste. A roda da vida. Um QR Code. Para você contar seu testemunho. E parabéns. Você concluiu um ciclo completo. De seis meses. Na presença do Senhor. E com certeza. Você não é mais a mesma. Deus abençoe. Um beijo grande.